oi oi meus amores tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo no vídeo de hoje a amiga tem babado para quem não sabe esse bordão segue nas minhas redes sociais lá no instagram lá no tiktok que eu solto sempre uma fofoca por semana e a semana passada não soltei aquela fofoca que vocês sabem qual é mas é isso amiga se vocês gostem desse vídeo esse vídeo vai ser um react sobre o novo reality show da judy porque eu estou a fazer esse react well para quem não sabe as minhas amigas foram comigo para jamaica nós decidimos que nós tínhamos que fazer um reality show naquele verão só que nós até tínhamos começado as gravações nós tínhamos feito a parceria para supostamente o reality acontecer mas infelizmente por força de outras ou por força do acaso esse reality infelizmente não veio até vocês ou não chegou até vocês então a ideia ainda não está morta porém cada passo de uma vez então decidir reagir ao reality da judy já que o meu não saiu e a minha e da minha e das minhas amigas não saiu não veio para o mundo então só me resta só me resta ver quem já fez e reagir ao conteúdo e então é isso meus amores espero que vocês gostem desse vídeo coloquem muito like ponham nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal porque isso é essencial para eu saber o que eu posso vos trazer o que eu posso vos alimentar qual é o conteúdo que eu posso vos trazer e agora sem mais longas bora para o vídeo porque senão eu fico aqui a falar até amanhã segunda-feira então é isso meus amores bora para o vídeo então a judy já lançou 4 episódios acho ou 3 se nem me lembro e eu tô ainda por ver porque eu gosto de guardar episódios eu sou uma fofoqueira bem informada uma foqueira bem informada tem que saber a história toda e se não souber a história toda fica aquele ai meu deus eu tenho que saber já o que vai acontecer amanhã não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que então para isso não acontecer eu espero todos os episódios de uma qualquer série ou qualquer reality show espero todos os episódios entrarem na plataforma e só assim é que eu sigo o reality ou a série entretanto o da judy já tem 3 episódios que eu me lembro 4 ou vai o quarto agora para o ar e eu estou aqui para fazer o react do primeiro episódio que eu ainda não vi olha só ainda não vi mas de muitos cortes na internet claro que tá rolando muitos cortes vi até que teve polêmica com o pai dela a menina judy e é isso pessoal espero que vocês gostem mais uma vez bora para o vídeo já estou aqui a enrolar e bora para o vídeo deixa eu tomar o meu chá porque aí vem chá eu da minha vida fica à vontade 6 horas da manhã julie Não, não. O que vai fazer? Obrigada. Eu não sei. Seja o pequeno, não sou a Lazara. Assim que ela acordar, então. Obrigada. Minhas amigas, se me digam antes das oito horas. Eu sou muito, 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 muito simpática, mas antes das oito horas, eu ainda não acordei. Tipo, posso estar até acordada, né? Mas eu ainda não acordei totalmente. Ainda estou a dormir. Tu me ligas às oito horas, às sete horas, às seis horas. Negro. Você quer lutar? Você sabe como lutar? É, eu estou cansada. Eu estou cansada, né? É. É. Eu estou cansada. Ah, ligou. Ah, tá. Estava deixando a dúvida aqui. Estou falando? Estou falando? Estou falando? Não sei onde. Não, já terá um, dois. Gosto em dia com meu sushi. É. Vamos no Quimera, né? Vamos no Quimera! Todas as segundas-feiras é obrigatório. É um must. Terminamos a nossa reunião do condomínio. Eu, Patrícia e a Nadine, claro. Vamos chique. Vamos chique? Vamos chique! Eu adoro sair com as minhas amigas e me preparar para ir jantar e com vocês gostarem de novo. Amo, amo de milhões. Quem é minha amiga realmente sabe, eu alinho sempre. Jantar fora e vestir bem. E mesmo se preparar bem. Sim, é melhor. É melhor, não é? É melhor. Minha irmã, depois passa só no escritório, na autêntica. Tá bom, tá bom. A que horas? De manhã? Alô? Alô? Isso? Que isso? O que foi, gente? Tá comendo? É. Tá. Tá. E agora de manhã, eu quero falar contigo sobre um assunto. Axel. Eu. Eu chamo o Mér, Judita. Para não acabar com a fuma, tá? Tá bem. Obrigada sim. Com licença. Tá, beijinho. Manda beijinho pra mãe. Manda beijo ao pai, tá? Tá bem, beijinho. Vá lá. Tá, tá. Então vá. Tá, tá. Deus. Tá. Espera. Judi, é que era Zé que ligaste então pra tua amiga? Explica ainda. Assim, esse tempo todo ela falou o telefone. Eu sou uma boa amiga. Eu me considero uma boa amiga. Mas falar o telefone não é a minha praia. Confesso. Oi, Monde. Oi, Monde. Oi, Monde. Oi, Monde. Oi, Monde. Oi, coisa fofa da tua mãe. Como o seu fofinho. Pau... 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 Com o seu... Como estás? Como estás? Como vai até a pula de onde? Só que a pula de onde vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como estás? Estás no trabalho? Estou. Jantar, mais tarde. Eu sei, eu estou a falar para o caso agora e o sítio, né? Não, vamos, 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 vamos o... Vamos fazer uma petição, Júlio, vai dar baio nesse carro, brincadeira. Brincadeira. Vamos fazer muito fofo. Vai fazer mais fofo. Marca os papiões. Salve, bom dia, bom dia. Eu tinha um desses, mas imaginem só. Um dia, minha Patrícia. Um dia, um dia só. Como é que tu dormiste, minha Patrícia? Fala. Como é que tu já dormiu? Bem, tu. Estás bem, aprendemos muito tempo agora. Então. Estás a dormir, sabes o porquê, né? Está de férias. E ele pensa que de férias estava... Hoje vais fazer tarefas... Minha mãe, já. Para melhorar essa tua caligrafia. E a mazã, a gente vai escovar os dentes. Tomas o pequeno almoço. Vou mandar a preparação pelo almoço do Azaélia. Pequeno almoço. E depois ir tomar banho. E preparar-te para fazer... Minha mãe, tudo, tudo. Minha letra não... É, judicamos. Tem que estudar. Minha letra nunca era suficientemente boa para ela. Tinha sempre que fazer... Os livros de minoria da caligrafia. Ai, eu estou muito desculpada, eu estou muito desculpada, porque você está unionista, mas você está a conduzir. É complicado isso, realmente. Ai, vamos preparar agora, vou pôr para o Tentic. Queria só te dar um beijinho. E estou com uma ideia aqui de lançar um produto meu. Ok. Quero fazer léss. Eu amo isso. Eu amo isso. Sempre. Você vai voltar sempre. Então, por que ficar só por uma coisa, não tu podes fazer as léss. Exatamente. E as duas vezes que ficam, mas que é topo, topo. É. Ela. Tau, acho. Gosto da amiga assim. Incentiva as outras. Sim, senhora. Sim, senhora. Oi. O senhor já escova os dez? Já. O quê? Já. Deixa de sabão. Avela. Vem cá. Estás a fugir? Você está aqui. Ah, dá. Oh. Não vai me bater, né? Não vou. Vem cá, amém. Prometo. É, mamãe. Não se fala. Lava esta boca. Lavei. Vai mais a lavar a boca, amém. Não vou falar mais, Azel. Lavar e depois ir tomar um pequeno almoço que eu preciso sair e você tem que fazer coisas. Também tem que ter responsabilidade. Lávio. Lávio ou o quê? Tá de bom. Romaninha, caraça. Vai, qualquer coisa, liga pra mim, sabe? Por favor, fica aí na palma aí do Azel. Tá. Tá bem, não tem problema. Espera, esse reality foi gravado com o telefone? Uau. Não. Eu não sabia disso. Uau. Eu realmente... Uau. Obrigada. Obrigada. Até já. Sim, até já. Tchau. 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 guys calm이�oit. Pera. Eu quero saber de uma coisa. Eu achava que era só na minha casa e vi que não é só na minha casa. E por acaso realmente me surpreendeu saber que é que não é só na minha casa que diferem a comida dos pais e dos filhos. Nem sempre, né? Mas acontece. Você aqui tem necessidade no TikTok. Tens uma sessão de fotos agendada melhor para hoje e um evento hoje à noite, que foi solicitada. Não posso. Hoje é obrigatório jantar com a minha amiga. Não posso. Ah, então vou chamar a casa. Eu não posso chamar o jantar com a minha amiga, pelo amor de Deus, senão vão matar. Se for algo de muito, extremamente urgente. Não, eventualmente. A Nadine está aí a vir. Depois deixa só que ela entrar. E essa faz favor. Tudo bom? Oi, querida. Tudo bom. Eu tenho que te cumprimentar, né? Não dá uma vitória que essas coisas. Tudo bem, linda? Tudo bem. Não tem que tomar que está toda assim, toda abraltada. Não tem que tomar aí. Interessa? Interessa. Interessa? Vou matar a tua, hein? A Nadine Ribas é aquela minha amiga palhaça. É a amiga que faz rir, que faz qualquer pessoa que esteja triste dentro de um espaço dar gargalhadas. E também aquela pessoa, quando estás triste, ela também vai ficar triste contigo, mas não por muito tempo. Então, é uma pessoa muito essencial na minha vida. Que vai? Que que foi, querida? Me mandaram te ver aqui? Ai, eu estou preocupada. Por quê? Com o Nadine. Epa! Ai, agora eu estou muito enumerada. Quê? É. Nadine. Ai, o que que eu estou pensando? Não sei. Sei lá. Uma pessoa que não blanda de dente. Sabe blanda de dente? Sei. Sabe? Sabe o que é blanda de dente? É. Tá confuso das ideias? Tá me estranhando, agora. Não. Mas a Dadine do Evangé. Quer explicar? Tu explica, minha querida! Por que não estou mais uma indivídua? Tu, aparência? Tens que fazer venta? Não. Não sei o que... Não sei, porque ela ainda é estranha. Eu só um mandador de dente... que aquilo que eu via nas lives. Estranha! Não sei, mas se tu queres fazer uma coisa dessas Tipo, tem que ter alguém Algumas fazimentos Sei lá Uns modelos É sério Que é isso? Que é isso? Mas tem que ver os caras também bonitinhos, né? É, tem que ver os caras Os caras grandes gostam Ô Nadine, tu não fala angolano não? Brincadeira Vem cá, querido Isso Inclusive quando está reba Um brilho pra chorar Ok É um espinho pra arrebentar também Uma mascota pra passar a mão Eu consigo ajudá-la Tem que ser bruto Tem que ser bruto e sabe não A gente não tá precisando muita inteligência não Nadine, tu não dá Você precisa de ombro ou de cérebro? Ok, ok Vá lá Com o castigo Castigo Como assim? Tu era muito indisputável Davi! É Vim com o assunto ainda não solicitado Mas tem que ver que eu tava com o assunto muito eficiente Nossa E que tu já comentaste aqui E eu te disse que eu também já vivo no programa sobre a caligrafia do Azaruzi Vocês não falam tão baixinho assim Ah, brilho! Amei o brilho Já amei o brilho Exatamente Ah, o brilho é muito eficiente Com certeza Gostei também do brilho Com coro no jurídico Espera, mas a gente passa por cima disso E escreve também lá Acho que eu não sei por isso É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! O é mentira está aí, vivo! Tenham Eu Tenham Caraca! Não vou querer dar pra ela não Não vai dar pra mim, amiga Que isso? Para com isso! É o meu perfil Só Dá pra mim Eric Amandius Ah! Tu vai buscar essa pessoa Gente Isso é isso É o ginásio Não acredito nisso É mentira! É mentira! É! Não sei se eu faz a linha Difícil a linha Que não responde É É É É É É É É É Simpático ele É É Mas no ginásio Ele ri com a gente Tudo Ah é Mas é capaz de me dar um sinuso A minha amiga Arranja o namorado Então eu escolhi a ti Esse nome não faz sentido Nenhum bocado Será? Será? Isso aqui é o que? Isso aqui é uma fritadeira Que não se frita com óleo Não é bom Não é bom nada Vem ver O Azael Eu a Judi Azael Vem cá Mas o manual almoço já está, né? Está Já? Sim Isso aqui é um Isso é um air sprayer E tu? Já fizeste lá o curso? A tarefa que eu te mando fazer? Não É É Não Azael Insiste o que eu acho Eu não te valeu fazer o pezinho A tarefa A Tarefa Vamos conversar. Ei, baby! Olha, eu me revi nesse momento. Nessa fala da Judy, eu me revi. E a minha mãe. Vamos conversar. Seu pai vai saber. Vamos conversar. Assim mesmo, reuni com a Zael. Tive que sentar com o menino, porque esse menino não poderia fazer isso. Menina Judy. A partir do telefone, Playstation e tudo o que se mexe ao lado da Zael. Está de castigo até terminar os livros de casa. Como a senhora vai fazer uma coisa que ele não faz? Ele não tá bom? Ele não tá bom. Mas tá bom? Deixa pra mim ver se eu gostei. Eu nunca gosto do que eu faço. Essa roupa... Eu acho que foi na altura que a saia abriu, né? Porque eu vi isso na... Na net também. Mas essa roupa tava muito apertada, amiga. O que é isso? 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 Rasgou. Isso é típico acontecer. A minha saia rasgou no meio do restaurante. Tava muito apertado, Judy. O fato estava muito apertado. Que já aparecia. Isso foi muito. O agrafo não está segurando. Agrafaram a saia. Não é possível. Não é possível. E quando não soltar, o tecido estica. Ou abra a fucula. Nossa, a gente devia ser estais. Ela tá chegando à casa. Tava muito bonito, mãe. Awww. Essa hora, ela dorme e a minha mãe... Sabe, Deus, que tu tem poder? Quem sabe... Tô brincando. Então... Cenas do próximo episódio. Já agora, o que é isso? Muito bem, Judy. Eu gostei. Algumas coisinhas assim intrigaram muito. Por exemplo, como o sotaque brasileiro. Muito incutido no vídeo. Mas o vídeo está muito bom. O reality está... Tá? A todo gás. Que é muito inspirado nas Kardashians. Muito, muito, muito. Mas eu gostei da iniciativa do reality show. Já que algumas pessoas tiveram iniciativa e não conseguiram concretizar. Gostei da gente ter lançado esse reality. Sim, senhora. Palmas. Que assim vai ser mais motivação para outros influencers conseguirem realizar ou conseguirem pôr em prática os projetos que eles normalmente têm. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. A meio reality eu vou maratonar. Sim. Desde o primeiro episódio até o que vai sair hoje. Porque eu já estou ansiosa para ver os outros episódios. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Thumbs up. Subscrevam-se no vídeo. Seja novo aqui. Seja bem-vinda a essa loucura que é o Mila Space. E agora a Mila vai embora. E um becita da Mila e até o próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 Tchau.